Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Imobiliária Família Feliz está aqui em Peruíbe, litoral sul de São Paulo em um sobrado simplesmente maravilhoso gente, um sobrado isolado com três suítes, piscina, edícula eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar vem comigo gente, aqui, esse espaço aqui de vaga de garagem nós temos vagas aqui com uns quatro automóveis tá bom? dois aqui, dois aqui atrás, tranquilamente tá bom? tem esse jardim aqui maravilhoso aqui você vai ficar com duas garagens já cobertas ó, aqui também tem gente feliz ó, sejam muito bem-vindos olá pessoal, tá vendo que sala magnífica filha, mostra aí o pé direito olha só gente, que maravilha tá? eu mostrei, né, aqui pra vocês mas depois a Elie vai mostrar, tá? porta toda trabalhada, viu pessoal? tudo de qualidade tá? aqui, nós já temos, né, essa parede aqui no vidro que já dá uma claridade, né? o imóvel, gente, quando eu cheguei aqui uma das primeiras coisas que eu vi é um sobrado super arejado a sala é pra dois ambientes tem essa sala aqui de TV tá? mega aconchegante ó aqui você vai ter visão pra área externa, né? pra piscina que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho tá bom? deixa eu mostrar pra vocês aqui nós temos um lavabo, tá? um lavabo bem espaçoso, gente pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha a cozinha aqui ela já fica, né, integrada aqui com a área externa mostrou ali, filha tem essa porta de acesso, né? pra você ir pra área da piscina mais essa porta de acesso aqui ó uma baita janela tá? aqui deixa o ambiente bem arejado você abriu isso aqui, gente a cozinha aqui como eu falei pra vocês tem a sala de jantar tá? e a cozinha aqui, ó toda planejada tá, pessoal? vai ficar planejado, tá? não falei pra vocês mas a casa vai ficar mobiliada tá bom? aqui temos essa baita janela aqui, ó olha só é um imóvel que foi feito, gente com material de muita qualidade tá? falei pra vocês temos mais uma porta de acesso ali, ó tá vendo? agora eu vou mostrar pra vocês as suítes tá bom? vem comigo são um total de três suítes pessoal vamos lá pessoal como eu falei pra vocês eu vou mostrar pra vocês agora as suítes são três suítes tá? antes deixa eu mostrar aqui pra vocês os detalhes, ó vocês viram? tá escada os degraus são tudo em maneira tá? olha a visão daqui de cima pra vocês não verem olha o pé direito olha só a altura que maravilha que maravilha, gente olha só tá? agora mostra aqui, filha agora essa é a primeira suíte, gente ó tá? aqui já tem ventilador de teto mas aqui também tem janela, tá? também tem uma mais da janela tá bom? o imóvel tem uma iluminação natural perfeita banheiro já com ósse tá bom, gente? nós acabamos de ver a primeira suíte agora nós vamos pra segunda suíte fique à vontade olha aqui, gente banheiro da suíte agora eu vou mostrar pra vocês a terceira suíte ó fiquem à vontade olha, gente uma suíte bem ampla mostra lá, filha o banheiro da suíte pessoal, a gente mostra pra vocês ó, esse banheiro aqui ele já tá adaptado pra vocês colocarem na hidromassagem, tá? então isso aqui eu faço já todo adequado adequado pra isso, tá? aí essa sacadez que vamos embora que é diferenciada ó, que maravilha tem uma baita sacada, gente e aqui você tem essa sacada aqui tá? aqui pra você pra piscina, tá? ó já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho a edícula tá? é uma edícula suspensa e cima ali, gente nós temos dois dormitórios e um banheiro, tá? embaixo nós temos aquele espaço gourmet maravilhoso tá bom? vamos lá vamos lá nós acabamos de ver a terceira suíte agora vamos para a área externa vem comigo nós acabamos de ver as suítes tá bom? as três suítes no piso superior agora eu vou mostrar pra vocês a área externa gente nós temos aqui essa varanda, né? aberta tá? bem espaçosa aqui já com espaço pra rede como eu falei pra vocês esse imóvel tem uma ventilação magnífica você deita aqui a tarde se tiver de férias nossa você dorme muito aconchegante de uma forma bem gostosa ó vou mostrar pra vocês aqui a área externa gente aqui nesse piso superior aqui ó mostra aqui filha nesse cantinho nós temos uma lavanderia tá? lá cor velha ou totalmente independente ó o imóvel tem esse corredor aqui ó aqui é o outro acesso que eu falei pra vocês da cozinha né? que nós já vimos tá? temos outro acesso ali você tem pra área externa e aqui no piso superior nós temos uma lavanderia totalmente individualizada vamos lá gente nós estamos aqui na lavanderia tá? como eu falei pra vocês ela ficou totalmente individualizada tá? esse espaço todo aqui mostra aí filha ó tá vendo? lavanderia totalmente independente aqui nós temos a linha de louça vai ficar também pessoal máquina de lavar tá bom? ó 16 quilos ó não só não que 16 quilos tá bom? então vai ficar com máquina de lavar tá bom? então essa lavanderia aqui totalmente independente um espaço maravilhoso tá? e se você julgar necessário você pode mudar essa lavanderia e criar um ambiente específico mostra aqui filha cuidado aqui pro pessoal ter noção do espaço tá vendo? agora nós vamos voltar continuar na área externa só que lá na mostrar a edícula pra vocês vem comigo vamos continuar gente na área externa tá bom? ó toda essa área livre aqui maravilhosa dá pra ter essa cor ver fazer bagunça andar de bicicleta ó olha que espaço esse esse imóvel aqui ele tem de terreno 500 metros quadrados tá bom? 300 metros quadrados de área construída aqui nós temos o abuso eu vou mostrar pra vocês ó que delícia você chegar da praia a gente vocês aqui nós a distância da praia é 600 metros tá? ó aqui realmente é aquele do chão de respeito ó gente vou até mostrar pra vocês olha só é maravilhoso tá vendo? aquele é literalmente aquela ducha mesmo aquele do chão imenso tá? maravilhoso aqui nós temos continua o jardim que eu mostrei aqui pra vocês a entrada gente aqui nós temos essa piscina tá? não é vinil aqui ela ela é uma piscina toda revestida em cerâmica mesmo e o que eu achei legal também dessa piscina como vocês podem ver é uma piscina que tem um espaço de solário maravilhoso gente o que que acontece? às vezes você comprou a piscina tem a piscina em si mas não tem um espaço pra você tomar um sol né? esticar as cadeiras aqui tem um espaço pra isso mostra aqui filha aqui nós temos a parte rasa né? a prainha que a gente fala que é um espaço pras crianças ficarem até adulto mesmo gosta de sentar com um suco né? então a bebida tem espaço cascata aqui é casa de bomba tá? casa de bomba mesmo guardar os produtos de piscina tá? esse espaço e aqui é um espaço que tá sendo adaptado pra virar uma sauna tá? o proprietário tá construindo uma sauna nesse espaço por enquanto tá o espaço da criançada guardar os brinquedos gente e aqui um espaço que não pode faltar né? o espaço gourmet olha que espaço delicioso gente pra chegar aqui né? de manhã fazer aquele café da manhã sentar aqui né? bater aquele papo gostoso ó que delícia como eu falei pra vocês ventilação natural não falta aqui ó tá? uma bancada aqui muito boa tá? uma pia bem espaçosa e esse espaço aqui gente esse espaço esse espaço gourmet ele está totalmente completo né? porque nós temos aqui fogão alheia ó que delícia gente fogão bom ó com três bocas tá? uma churrasqueira e o forno de pizza tá? aqui nós já temos geladeira né? um espaço aqui já pra você colocar os seus eletroeletrônicos e banheiro né gente? não pode faltar banheiro na área externa tá bom? tem até um espaço ali pros meninos né? as meninas agradecem agora eu vou mostrar pra vocês a edícula lembra que eu falei pra vocês? que nós temos uma edícula aqui com dois dormitórios vamos lá visitar vem comigo pessoal nós estamos aqui na edícula como eu falei pra vocês no piso superior com dois dormitórios tá bom? temos aqui um dormitório tá? o segundo aliás esse daqui é o banheiro né? que atende o primeiro e o segundo dormitório e aqui é o segundo dormitório bom gente mostra mostra aqui filha acho que fica uma medida eu deixo a melhor pra você entender ó mostra daqui dormitório um o banheiro pra atender os dois dormitórios ó tá bom? agora nós vamos falar de valores vem comigo gente o que vocês acharam desse sobrado? fala pra mim vocês gostaram? como eu falei pra vocês esse sobrado ele fica aqui em Peruíbe tá? litoral sul de São Paulo é um sobrado isolado com um terreno de 500 metros quadrados com uma área construída de 300 metros quadrados tá? terreno de 500 metros quadrados e de construção nós temos 300 metros quadrados gente sobrado ele está 600 metros do mar fica a 600 metros do mar tem piscina mais a edícula né? fora as três suítes nós temos mais duas edículas então fica um total de cinco dormitórios tá? sala pra dois ambientes um pé direito maravilhoso essa piscina aqui sem comentários tá? mostra aí filha dá um giro aqui pra mostrar pro pessoal olha aí vê o que você achou tá? o sobrado ele está todo revestido os muros todo todo revestido gente Peruíbe é uma cidade muito tranquila Peruíbe é uma cidade muito tranquila o pessoal gosta né? de morar aqui quem busca né? tranquilidade tá? ai Patrícia amei esse sobrado vamos lá fala o preço Patrícia gente esse sobrado está num valor de 930 mil reais tá? documentação perfeita apta pra financiamento bancário também tá bom? caso você queira fazer comprar através de financiamento bancário como eu falo pra vocês a família é feliz cuida do teu financiamento do começo até o fim até a entrega de chaves tá bom? se você quer morar num imóvel totalmente isolado com muito conforto tá? privacidade numa cidade tranquila esse imóvel aqui é perfeito pra você tá bom? maiores informações estarão aqui embaixo gente muito obrigada e um grande abraço pra você até mais